Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Nesta sexta-feira, será votada a reforma do Estatuto do Vitória. Após duas gestões fracassadas, as mudanças visam limitar poderes dos presidentes e criar um novo meio de tirá-los do cargo. Vale lembrar que a reforma acontece ao mesmo tempo em que se discute a antecipação das eleições e escolha de um novo presidente já em abril. No domingo, 31, os sócios dirão justamente se aceitam antecipar o fim do mandato de Ricardo Davis e aprovam o novo Estatuto. Em entrevista exclusiva ao repórter Anderson Matos, de Itapuã FM, o atual presidente do Conselho Deliberativo, Robinson Almeida, esclareceu alguns assuntos e sanou dúvidas sobre a reunião de amanhã, as mudanças no Estatuto e os próximos passos após a Assembleia de domingo. O Galácticos Online separou para você, torcedor, as principais aspas do presidente do Conselho. Sobre o que irá acontecer na reunião do Conselho Deliberativo de amanhã? Essa semana vai ser decisiva para o futuro do clube na temporada. Amanhã nos vamos reunir o Conselho Deliberativo que vai avaliar a proposta de reforma do Estatuto do Clube. Esse Estatuto está sendo analisado por uma comissão instituída em junho de 2018, pelo ex-presidente Paulo Catarino, que concluiu o seu trabalho, fez um processo de consulta a públicas, prazo para receber emendas dos sócios torcedores, sugestões e vamos apresentar esse projeto amanhã. Aproveito para convidar todos os conselheiros para participar, para que a gente faça um debate de qualidade e possa sugerir à Assembleia Geral de domingo as melhores propostas para que possa modernizar o Estatuto do Clube. Sobre as mudanças no Estatuto. Existem sugestões variadas e tenho que registrar que qualquer mudança no Estatuto precisa de 60% dos votos dos sócios torcedores presentes na Assembleia. São mudanças que têm que ter uma ampla convergência. Tem pontos importantes que serão objetos do debate. Como eu dou sempre o exemplo da situação que estamos vivendo, não tem nenhuma previsão no Estatuto para substituição do presidente do Vitória em caso de crises extremas na qual ele perdeu todas as condições de governar o clube, que é a situação atual. Tem uma sugestão de criar uma espécie de moção de confiança, voto de confiança, onde o presidente tem que ter o apoio do Conselho Deliberativo para não submeter a sua permanência, ou não, a uma reunião de sócios torcedores em Assembleia. São sugestões que vão no sentido de aperfeiçoar as lacunas e de colocar instrumentos de controle, por parte do torcedor, que afinal é o dono do Vitória para que o Conselho Diretor que não cumpra com orçamento anual, que deixe muitas dívidas para o clube, possa ter algum tipo de responsabilização civil. Creio que tem que ser controlado mais, para que as pessoas possam saber das eventuais punições que venham a ocorrer caso não cumpra o que estejam previsto. Existe a possibilidade das antecipações das eleições não acontecer? Eu acho muito difícil uma reversão nessa antecipação das eleições. O próprio Ricardo Davi e o Chico Salles concordam com a antecipação. Assim como o Conselho Deliberativo, o fiscal e a torcida, imprensa e outras lideranças. Então, acho remota a possibilidade de alguma mudança de sentina em relação às antecipações da eleição. Próximos passos após Assembleia Geral Extraordinária Na segunda eu vou nomear uma comissão eleitoral e quero no domingo aprovar o calendário junto com a decisão de antecipação. A proposta que estamos trabalhando é que o primeiro turno das eleições possa ocorrer no dia 17 de abril. Em caso de segundo turno, ocorrerá no dia 24, uma semana depois. Isso para que todos os jogos do Vitória na Série B já tenham um novo presidente no comando do clube. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com barra sou Vitória Vitória, 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 Vitória